Zezé percebeu que tinha algo de errado acontecendo com Carminha, foi até a mansão e entrou com a chave reserva. Nisso flagou Carminha desarrumada, com o cabelo mal cortado e acima de tudo limpando o chão. Para ficar atualizado sempre que postarmos um vídeo novo, clique no botão de gostei e aproveite para se inscrever no canal. Sem mais enrolação, vamos ao resumo de terça-feira, 11 de fevereiro da novela Avenida Brasil. Zezé aparece na mansão e Nina e Carminha tentam despistar a empregada. Entretanto, Zezé diz que irá trocar de roupa para trabalhar, pois acha muito estranho o fato de Carminha ter ido pegar um copo d'água para ela. Nilo vai à casa de Lucinda e leva comidas refinadas para a mesma. Zezé diz a Janaína que viu Carminha passando aspirador no chão. Lúcio ouve tudo e resolve ir até a casa de Carminha. Ao chegar à mansão, ele tenta agredir Nina. Carminha ri da situação, porém pede que ele a solte. Nina discute com Lúcio e lhe dá um tapa na cara. Ao tentar agredir Nina, Carminha pede que o moço não o faça. No meio da confusão, Janaína aparece e manda Lúcio ir embora da mansão. A empregada percebe que Carminha está com cabelo estranho. Nina desconversa e diz que a patroa comentou que irá dobrar o salário dela. Tudo para Janaína sair da mansão. Noemi está na casa de Verônica e acaba recebendo uma mensagem de Cadinho, mas disfarça. Alexa reclama com Cadinho ao saber que ele sairá para jantar fora. Verônica descobre que Noemi vai se encontrar com Cadinho. Mais tarde, ela conta a Alexa que Noemi saiu com Cadinho e viu os dois se beijando. Alexa fica surpresa ao perceber que o marido está traindo-a e se consola com Verônica. Rony se preocupa com Leandro. Silas convence Olenca a ir ao casamento de Rony e Suelen. Nina obriga Carminha a fazer um risoto e, ao provar, percebe que está bom. Carminha pensa que irá comer o que preparou. Porém, Nina avisa que a comida dela está no micro-ondas. Suelen pensa em sua ló de mel com Rony. Jorginho consegue se lembrar de fatos do passado e a família comemora. Verônica diz a Cadinho que contou para Alexa que ele a estava traindo com Noemi. Muricy e Leleco ficam juntos. Carminha está cansada de tanto trabalhar e Nina pede que ela prepare seu banho. Carminha toma uma dose de uísque e sobe para encher a banheira. Nina exige que ela massageie suas costas, porém a vilã perde o controle e tenta matar Nina afogada. Nina começa a chamar Carminha de assassina e louca e que irá acabar com ela. Carminha avisa que está bem louca e que, a partir de agora, Nina verá do que ela é capaz.